Olá meninas e meninos, e aí, voltamos de vó, tá? Tudo bem com vocês? Tudo certinho assim? É, que bacana! Ó, pra quem não nos conhece ainda, muito prazer, eu sou a Dani, seja bem-vinda aqui no nosso canal, na nossa família, na nossa casa, nosso tudo, tá bom? Hoje eu não vou falar de tapete, talagarça, barbante, mas eu vou mostrar aqui meu suprasinho também, né? Que olha aqui, ficou coisa mais linda. Gente, olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês a pizza aqui do Noquinha, tá? Onde a gente tem uma parceria, de vez em quando nós experimentamos pra ver se tá boa. E eu já falo que tá logo assim já de cara, que tá muito bom, né? Hum, delícia! Ó, e eu também ganhei já uma canequinha também, que eles fizeram. Olha aqui, que bonito, ó! Tá vendo a canequinha aqui, ó, do Noquinha? Tem um nome pra ninguém pegar mesmo, olha só que caneca mais linda. Olha dentro da caneca também, que bonito que é, ó! Linda, né? E olha só, ó, gente, a nossa pizza. Eu coloquei ela aqui já pra gente, pra vocês verem o nosso suprasinho já também, né? Você tá vendo, né? Que tá a coisa mais linda, né? Vem aqui, vem aqui, quietinho. Ó, hoje Deus preparou, né? E chegou pra nós a pizza! A pizza de lançamento, gente, ó! Essa aqui é a pizza de suflar, suflar. Clica aqui no nomezinho, viu? Acho que dá pra você ler aqui, ó. Isso aqui, ó, dá pra você ver, ó. Escreve aqui, ó, suflar, suflar. Vamos entortar ele aqui um pouquinho assim, ó, dá pra ver. Olha lá, suflar. Olha que coisa mais linda. Gente, ó, e a bordinha dela também assim, ó, tem chocolatinha aqui dentro, tá bom? Ó, ela tem chocolatinha aqui dentro também. Hum, nossa! Uau! Pode pegar um pedaço de chocolate pra vocês verem, é, pra vocês verem se é bom ou não é. Eu vou experimentar o chocolate pra ver se tá bom, tá? Pera aí, deixa eu experimentar. A boca tá chegando, tá... Gente, ó, o suflar é bom com pizza, né? A massa também é muito gostosa. Vamos ver se o suflar é bom. Muito bom mesmo. Eu ia morder uma pizza aqui, ó, mas... Hum... A massa deles também, gente, é ótima. Eu não trouxe garfo nem nada aqui pra mostrar pra vocês, né? Oh, meu Deus! Mas eu queria só mostrar a pizza e vocês fizeram o pedido de vocês também. Na cidade de vocês, onde tiveram manoquinha, vocês pedem manoquinha aí, tá bom? E aqui é na nossa cidade, na nossa região, eles atendem aqui a cidade mais vizinha e próximas, né? Eles sozinhos entregam também, tá? Mas eu queria mostrar pra vocês o que Deus tem preparado e tem nos abençoado. E eu fico muito feliz com as coisas que Deus prepara. Só tenho que agradecer. E vocês viram aqui o suplazinho que bonitinho? Dá pra ver ali aí? Bonitinho, colorido, cores firme e forte. Dá um print aí, então, se você gostou. E fala assim, eu vou fazer um suplazinho desse, ó. Aí você faz um pra você aí também, tá? Beijo no seu coração, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e assim me permitir. E a tia vai jantar pra comer a pizza agora. Tchau! Tchau!